o show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo qualidade falar aqui um pouquinho sobre cruzamento de suínos galerinha isso mesmo matriz aí com a semana de apartada hoje tá começando os primeiros sinais aí que ela vai entrar no circo é de fundamental importância você ficar muito atento nesses sinais um dos sinais é o comportamento ela fica toda hora de perto do reprodutor querendo subir ali na parede certo outros sinais é a vúvula inchada escorrimento na vúvula lá então todos os sinais que ela está começando a entrar no circo nós já colocamos cedo logo com o reprodutor ela não aceitou então é você tira não deve deixar a matriz com o reprodutor é direto você só bota só na hora de você fazer a monta e ponto final certo essa é essa é a dica que a gente fala para vocês colocou com o reprodutor terminou a monta pronto já separa não é interessante é deixar ela com o reprodutor direto só na hora de fazer as montas viu fica aí mais essa dica aí de manejo para vocês meus amigos e quem vai executar fazer a monta e top de verdade nós temos aqui o pf suíno jonzinho certo e também temos o grande iguaçu é garotão aqui ó vem lá de toledos para lá para produzir aqui na rb fina é essa daqui vocês perguntam muito rb quanto tempo depois do desmama a matriz entra no cio normal mesmo geralmente é cinco seis dias no máximo é a matriz já entra no cio tem uns que três dias já entra mas aí com certeza aí cinco seis dias é o normal você vê aí aquela já tá ali querendo reprodutor mas a gente colocou ela não aceitou de boa certo então a gente vai aguardar mais um pouco aí acredito que de tarde ou amanhã ela já está no cio já cem por cento aí é a hora de você colocar ela com reprodutor quantas monta rb pronto aqui é monta natural certo a gente faz três monta de que forma o intervalo de 12 12 horas viu sendo um agora por exemplo de manhã seis horas da manhã aí você vai botar de 8 horas tá no outro dia 6 horas da manhã pronto é o suficiente aí para poder você garantir a preenche da matriz 10 e como saber se ela segurou a preenche é fazendo o exame de ultrassonografia né mas aqui no interior é difícil né então você espera 21 dias se ela não apresentou novamente pronto tá mojado fica aí mais essa dica de manejo para vocês de ouro ó pedindo a cada um de vocês que não tá inscrito ainda no canal da rb suíno se inscreva aí para mais dicas de manejo top de verdade é desejando tudo de novo que vocês me desejam paz saúde felicidade encerrando mais esse vídeo aqui diretamente da rb suíno quanto dia após o desvame a matriz entra no cio rb é conforme eu falei no mínimo ali três quatro é cinco dias ela já começa a apresentar essa daqui no caso com uma semana tá começando a apresentar hoje então final do dia a gente já coloca ou amanhã bem cedo a gente coloca aí fazer as monta dela certo tem um Joãozinho que veio da pf suíno ali um garotão top de verdade e temos aqui o grande iguaçu todos os dois estão aptos aí a produzir uma genética diferenciada na rb suíno forte abraço Deus abençoe a cada um de vocês curta comente compartilhe se não tá inscrito no canal da rb suíno ainda se inscreva agora mesmo para mais dicas de manejo show